BITCOM TV, passa no seu smartphone. A FEBRABAN anunciou que os horários de agências bancárias foram reduzidos devido à pandemia do coronavírus. Agora será das 10h às 2h da tarde para o público em geral e para os idosos das 9h às 10h da manhã. O atendimento para os clientes da Caixa será por meio do WhatsApp e para o público em geral as agências irão abrir das 10h às 2h da tarde. O horário de atendimento para a rede de agências bancárias do Bradesco será das 10h às 2h da tarde para o público em geral, já para os aposentados será uma hora antes. Os horários de atendimento das agências do Tandé foram reduzidos em 2h, passando agora a ser das 10h às 2h da tarde. O Itaú Unibanco está limitando o fluxo de clientes em atendimento por 10 pessoas em cada unidade. As agências do Banho Sul só vão atender com o agendamento com agências ou com o gerente de relacionamento. O Banco do Brasil anunciou que as suas agências irão funcionar das 10h da manhã às 2h da tarde. O objetivo dos novos horários é que os clientes evitem deslocar-se para as agências bancárias e dá preferência para usar produtos e serviços bancos pelos canais digitais destinados à população. Bit.com.tv 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 Passa no seu smartphone. Hétory segue o Instagram de Filipa, que fala pelo Whats com a filha Jack, que está na Austrália. De lá, bate um Skype diário com o pai, Elton, que reage ao status da netinha Júlia no Facebook, que quer ser digital influencer, que é amiga de Denis no Twitch, que joga online com Gael. Bit.com. Muitos perfis de público. Um só propósito há 25 anos. Conectar pessoas. Muitos perfis de público. Um só propósito. 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 Um só prop